Todas as informações contidas nesse vídeo tem como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Ela ia a uma festa junina no bairro Progresso, mas nunca retornou. Na mesma noite, uma prima de Tamara a avistou de longe enquanto ia até uma lanchonete. Tamara estava sentada no banco de um ponto de ônibus na rua onde morava, mexendo no celular enquanto aguardava o transporte coletivo que a levaria à festa. Dois dias após o desaparecimento, na segunda-feira, 23 de junho, a família de Tamara procurou a central de polícia de Blumenau para registrar um boletim de ocorrência. A partir desse momento, a investigação ficou a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, que iniciou as diligências para desvendar o caso. Uma semana depois, em 28 de junho, a DHPP recebeu uma ligação que parecia ser a primeira pista concreta sobre o paradeiro da jovem. Contudo, após uma rápida verificação, a informação foi descartada, frustrando as esperanças tanto da família quanto dos investigadores. Em 30 de junho, a polícia civil obteve imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial próximo ao local onde Tamara foi vista pela última vez. Na análise das filmagens, foi possível observar que pouco após sua chegada ao ponto de ônibus, por volta das 22 horas, um homem em um gol se aproximou e a forçou a entrar no veículo. As imagens mostram os dois entrando juntos pela porta do carona. Em 1º de julho, cerca de 25 pessoas, entre familiares e amigos, realizaram um protesto pacífico na rua Freia Stanislau Chet. A manifestação pedia mais agilidade nas investigações do caso. Até aquele momento, a polícia ainda trabalhava com a hipótese de desaparecimento. Por volta das 8 horas e 30 da manhã de 3 de julho, Dois homens trabalhavam no conserto de uma cerca em um terreno às margens do quilômetro 18 da BR-470, em Ilhota, quando um deles sentiu um odor muito forte. Inicialmente, ele acreditou que fosse um animal morto, pois nos dias anteriores já havia notado urubus sobrevoando a área. Ao se aproximar, o homem encontrou o corpo de uma mulher que aparentava estar ali há vários dias. Ele imediatamente contatou a polícia militar de Gaspar, que acionou a polícia civil para realizar os procedimentos no local. O corpo estava em um matagal a cerca de 20 metros da rodovia. A vítima usava calça jeans e uma blusa branca, apresentava um ferimento na nuca e tinha as mãos amarradas para trás com um cadarço. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Blumenau, onde familiares de Tamara compareceram para fazer o reconhecimento. Devido ao avançado estado de decomposição, a identificação só foi possível por meio de alguns objetos encontrados junto ao corpo. As roupas coincidiam com as que Tamara vestia no dia em que desapareceu, e no bolso foi encontrada a chave de sua casa. Além disso, a jovem ainda usava um brinco, que segundo os familiares, ela nunca tirava. O Instituto Médico Legal confirmou oficialmente a identidade de Tamara por meio da análise de suas impressões digitais. No mesmo dia em que o corpo foi encontrado, a polícia civil abriu um inquérito para investigar e esclarecer o crime. Na manhã de 4 de julho, amigos e familiares se reuniram no cemitério São José, no centro de Blumenau, para dar o último adeus a Tamara, carregando flores brancas em homenagem a ela. Devido ao avançado estado de decomposição do corpo, não foi possível realizar um velório. Tamara era a filha mais velha de Esther Helena Pereira e tinha duas irmãs, com quem sempre foi extremamente protetora. Alegre, carinhosa e rodeada de amigos, Tamara era muito querida por todos. Nos últimos meses, ela compartilhava com a mãe o sonho de comprar seu próprio carro. Tamara trabalhava como repositora de estoque em um supermercado no mesmo bairro em que morava. Após concluir o ensino médio, havia interrompido os estudos, mas pretendia retomar a vida acadêmica em breve. Apaixonada por esportes, desde os 10 ou 12 anos, fez parte da equipe de futsal feminino de Blumenau e representou a cidade em várias competições estaduais, como jogos abertos de Santa Catarina e as Olimpíadas escolares. Ela treinava aos sábados e, ocasionalmente, se reunia com os colegas para um churrasco. Em 8 de julho, três homens foram presos, suspeitos de participação no assassinato de Tamara, mas dois foram liberados na manhã do mesmo dia por falta de provas. O único que permaneceu detido foi Gelson Wreckzinski, de 27 anos, que já estava no presídio regional de Blumenau desde o dia 28 de junho, uma semana após o assassinato, por um roubo ocorrido em Ascurra. A polícia chegou aos suspeitos após encontrar o celular de Tamara em posse de um homem ligado a Gelson. No celular do suspeito, haviam duas fotos de um veículo Gol, o mesmo que aparece nas imagens de segurança, pegando Tamara no ponto de ônibus na noite em que ela desapareceu. O carro pertencia a Gelson, que morava em Ascurra. Ele foi identificado como o homem que aparece nas imagens, forçando Tamara a entrar no veículo. Na casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou a jaqueta que Tamara usava no dia em que desapareceu. Ainda no dia 8 de julho, o veículo de Gelson, com placas de Blumenau e utilizado no crime, foi encontrado em uma residência em Ascurra e apreendido pela polícia. Ao ser localizado, o carro apresentava indícios de sangue e passou por uma perícia preliminar. Posteriormente, os peritos do Instituto Geral de Perícias realizaram uma nova análise detalhada do veículo, que foi levado à central de polícia. Em 9 de julho, a Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa para esclarecer os detalhes da investigação, apresentando Gelson como principal suspeito. O delegado Rony Esteves, responsável pelo caso, destacou que os depoimentos do acusado apresentavam diversas contradições. Inicialmente, ele confessou ter agido sozinho, mas depois alegou que uma segunda pessoa também estaria envolvida no assassinato. O delegado informou que Gelson alegou ter abordado Tamara aleatoriamente no ponto de ônibus, afirmando estar sob efeito de drogas. Ele a teria forçado a entrar no carro e seguido em direção a Indaial. Questionado sobre a intenção de manter relações sexuais com a vítima, Gelson negou, mas o delegado aguardava o laudo do IML para confirmar se houve algum tipo de violência sexual. Gelson também relatou que amarrou Tamara com um cadarço, mas afirmou tê-la amarrado com os braços voltados para frente, enquanto ela foi encontrada com os braços amarrados para trás. Ele seguiu pela BR-470 em direção à Ilhota e, durante o trajeto, Tamara demonstrou nervosismo, o que o irritou. Gelson então parou o carro no acostamento, pegou um extintor de incêndio e a golpeou na cabeça, causando traumatismo crânio encefálico. Após o ataque, abandonou o corpo em um matagal, a cerca de 20 metros da rodovia, onde foi encontrado apenas 12 dias depois. Com mais de 53 boletins de ocorrência registrados, Gelson tinha um extenso histórico criminal, incluindo ameaças, violência contra a mulher, cárcere privado, roubo e estelionato. Em 9 de julho, a justiça decretou sua prisão temporária pelo assassinato de Tamara. No entanto, quase um mês depois, a primeira vara criminal da comarca de Blumenau expediu um alvará de soltura em favor dele. Apesar de a perícia ter confirmado que o carro de Gelson foi usado no crime, o juiz Juliano Rafael Bogo considerou que as evidências apresentadas não eram suficientes. Segundo o magistrado, o pedido de prisão não estava instruído com cópias do inquérito, mas apenas com um relatório de investigação e diligências de agentes policiais. Ele ainda destacou a ausência de elementos essenciais no pedido, como termos de depoimento, interrogatório, laudos, termo de apreensão de objeto, entre outros documentos. Mesmo com a soltura concedida no caso de Tamara, Gelson continuou detido, em razão de sua prisão anterior, pelo crime de roubo cometido em Ascurra. A decisão de relaxar a prisão temporária do principal suspeito gerou indignação entre os familiares e amigos de Tamara, que organizaram um protesto pedindo justiça e agilidade na investigação. O ato ocorreu na rua Freia Estanislau Chet, reunindo cerca de 40 pessoas que, com cartazes e faixas, expressaram seu apoio à família da jovem e exigiram justiça. Em protesto, bloquearam a via por alguns minutos, destacando a comoção e o clamor popular por resposta no caso. Após cumprir parte da pena pelo crime de roubo, Gelson foi liberado em 2015. Contudo, o juiz responsável pelo inquérito da morte de Tamara, expediu um novo mandado de prisão contra ele. Gelson permaneceu foragido por três meses, até que na manhã de 24 de novembro de 2015, a polícia civil de Ascurra o localizou em uma residência, no bairro Guaricanas, e efetuou sua prisão. De acordo com o delegado responsável pela região, a prisão de Gelson ocorreu durante uma investigação de suspeitos ligados a assaltos a residências em Ascurra. Durante a operação, a polícia encontrou Gelson dormindo na residência. O proprietário da casa também foi detido por abrigar um foragido. Gelson foi então encaminhado ao presídio regional de Blumenau. Em junho de 2016, o juiz Juliano Rafael Bogo, da primeira vara criminal de Blumenau, que anteriormente havia expedido o mandado de soltura de Gelson, no caso de Tamara, decidiu pela sua pronúncia, determinando que o réu fosse levado a julgamento pelo tribunal do júri. Gelton foi indiciado por uma série de crimes, incluindo sequestro, furto pela subtração do celular e da jaqueta de Tamara, estupro, homicídio qualificado, com as qualificadoras de impossibilitar a defesa da vítima e de ocultar outro crime, no caso o estupro e ocultação de cadáver. Durante as investigações, Gelton apresentou seis versões diferentes ao Ministério Público, mas as provas coletadas, como o exame de DNA, as câmeras de segurança e os depoimentos das testemunhas, apontavam de forma contundente para sua participação no crime. Apesar de suas tentativas de desviar a investigação, as evidências reforçaram a conclusão de que ele foi o responsável pelo sequestro, estupro, homicídio e ocultação do corpo de Tamara. Enquanto estava preso, Gelton concedeu uma entrevista à NDTV Blumenau, afiliada da Record, na qual negou ser o autor do crime. Ele alegou que, no dia do ocorrido, estava em Rio do Sul, onde sua mãe estava internada. Gelton também afirmou que havia emprestado seu carro a um colega conhecido como Cabelo, com quem trabalhava como segurança em eventos. Embora o colega tenha sido investigado pela polícia, nenhuma evidência foi encontrada para ligá-lo ao crime. Além disso, Gelton declarou que não era ele quem aparecia nas imagens das câmeras de segurança no ponto de ônibus com Tamara, quase quatro anos após o crime. Em 4 de abril de 2018, no Fórum de Blumenau, Gelton Vreczinski foi a júri popular, acusado pelo assassinato de Tamara Regina Pereira, que tinha 23 anos na época do crime, ocorrida em junho de 2014. O fórum estava quase totalmente ocupado. Em uma das fileiras, familiares e amigos de Tamara seguravam cartazes com pedidos de justiça, demonstrando sua luta por uma resposta definitiva sobre o crime que tirou a vida da jovem. Pela manhã, foram ouvidas três testemunhas, incluindo uma médica veterinária, cujo depoimento reforçou a tese do Ministério Público de que Gelton havia sequestrado, estuprado e assassinado Tamara. A testemunha, que preferiu não se identificar, relatou que foi atacada por Gelton dois dias antes do assassinato de Tamara. Ela contou que o réu se aproximou dela, fingindo querer contratar seus serviços veterinários, mas logo tentou forçá-la a entrar no carro e fazer o mesmo que havia feito com Tamara. Gelton a trancou no veículo e tentou amarrar suas mãos para trás. Felizmente, o motoqueiro apareceu no momento do ataque, permitindo que ela escapasse e pedisse ajuda. A testemunha acrescentou que Gelton foi identificado, acusado e condenado pelo ataque, cumprindo um ano de prisão pela agressão. Ainda pela manhã, Gelton também foi ouvido. Durante seu depoimento, ele negou sua participação no crime e admitiu que o carro, nas imagens de segurança, era de fato o seu. No entanto, insistiu que não era ele quem estava dirigindo o veículo no dia do crime. À tarde, ocorreu o debate entre o Ministério Público e a Defesa. O promotor do caso, Odair Tramontim, sustentou que Gelton sequestrou a vítima, amarrou-a pelas mãos com um cadarço, a constrangeu mediante violência a praticar conjunção carnal, estuprando-a e, em seguida, a matou com golpes na cabeça, utilizando um extintor de incêndio. Por outro lado, a defesa argumentou que não havia provas suficientes para condenar Gelton, destacando a ausência de evidências que o associassem de forma definitiva ao crime. No início da noite, os jurados se reuniram para discutir e decidir o veredicto. O julgamento durou mais de dez horas. Gelton Vrekzinski foi condenado a 24 anos de reclusão, sendo que, por se tratar de um crime hediondo, deve cumprir dois quintos da pena em regime fechado. Gelton foi considerado responsável pelos crimes de sequestro, furto, estupro, homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ao ouvir a decisão dos jurados, o réu não demonstrou nenhuma reação. Após a sentença, ele foi novamente encaminhado ao presídio regional de Blumenau, onde estava preso preventivamente desde novembro de 2015. Seu advogado, Jeremias Felsky, afirmou que iria recorrer da decisão. No momento em que o juiz proferiu a sentença, a emoção tomou conta do plenário. A mãe de Tamara, visivelmente emocionada, mal conseguia falar. Ela abraçou o promotor em agradecimento e, com a voz embargada, expressou o alívio pela justiça finalmente sendo feita. Depois de três anos e nove meses de espera e angústia. Além da condenação pelo assassinato de Tamara, Gelton Vrekzinski foi condenado por outros crimes, totalizando 34 anos, 11 meses e cinco dias de reclusão, além de um mês de detenção. Ele foi sentenciado por crimes como furto qualificado, roubo majorado, ameaça, estelionato, entre outros, com as penas distribuídas em diferentes regimes de cumprimento, incluindo regimes aberto, semiaberto e substituição por restritivas de direitos. Ele permanece preso no presídio regional de Blumenau, onde cumpre sua pena por diversos crimes, incluindo o assassinato de Tamara. Você se lembra ou conhecia esse caso? Obrigado. 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 Obrigado.